Olá, criadores! Hoje o nosso vídeo é de modelagem de roupa pet iremos fazer uma roupa inspirada na roupa! A área do tamanho médio mas pode ser pra cachorros pequenos como os pinches ou um cachorro bem grandão tipo um golden e os gatos também! Os gatos, por que não? Aí depois eu vou fazer um pro meu gato e o ele, claro! Bem exa! Vamos tirar o contorno do pescoço do seu pet, ó, passa a fita de uma maneira que fique bem confortável Ei, meu amor! Usar um papel craft, use o papel da sua preferência um esquadro vou riscar de lápis primeiro, mas depois eu vou colocar um giz pra vocês verem melhor alguns pezinhos pra meu papel não ficar se movendo e a fita métrica que a gente tira as medidas Esse será o seu fio reto pra isso você pega o seu esquadro e já coloca uma paralela em cima da onde vão partir as medidas A partir dessa linha você coloca a medida do pescoço A medida total deu 48 bem frouxinha então eu dobro a fita com essa metade eu coloco aqui no papel Então a da Agatha vai dar em 23 cm 24, ó Marca esse final no pescoço do seu pet Aqui no pescoço ele não é reto A partir dessa linha dessa 3 cm Desceu esses 3 cm você liga esse ponto a esse fazendo uma curva, né? O decote da roupa pet também ele não é reto É manual mesmo, ó Vou pintar aqui pra vocês verem melhor Da onde você tirou a largura do seu pescoço até onde o comprimento da roupinha Seja macho ou fêmea Vou vir até aqui Marquei o comprimento Agora o importante é você marcar a parte de dentro Você marcar aqui do pescoço até onde você quer Porque se for macho você pode deixar também essa parte aqui, ó livre Porque aí ele vai conseguir fazer as necessidades, né? Você entra pra tirar a roupinha assim É A partir dessa linha marque a altura do seu corpinho do da Agatha da 22 cm Então marquei 22 cm Marcado a altura você vem com a sua régua e marca o contorno Coloque o esquadro encostado onde o papel tá dobrado e risca Aqui o contorno do corpo da Agatha Certo? Bem soltinho você dobra essa fita Marque no papel com a fita dobrada nessa circunferência E na Agatha dá 31 cm, ó Então com 31 cm marquei Lembrando que o papel está dobrado Marcado esses 31 cm você vai ligar esse ponto que é a altura que você colocou até o decote Então venha e marque a altura até o decote Essa parte é reta mesmo A diferença de uma patinha para a outra essa distância E aí acabou as medidas É bem simples que o animal não fica assim, né? Fica assim só com um calorzinho no corpo e de boas Ah! É uma coisa Peraí A partir dessa linha do decote A partir da linha inicial desça 10 cm Se o cachorro for maior você desce 10 cm Ou você desce um pouquinho menos se ele for menor Pra quê? Pra você marcar essa distância de uma patinha a outra Aqui o da Agatha dá 20 cm Dobra porque o papel está dobrado Então aqui vai dar 10 Então dessa altura da Agatha vai dar 10 cm Só pra você saber olha aonde vai começar a circunferência da patinha Aí a partir desse ponto você risca mais ou menos um círculo Ó Faz um círculo Meio oval, né? E a partir dessa ponta do pescoço até a sapatinha até a abertura tem 4 cm Então essa distância aqui é 4 cm Essa ficou 10 cm E dessa linha aqui também ficou 5 cm de distância Você pode vir conferir a circunferência Aqui deu 26 cm Então esses 26 cm pra passar a patinha Então se for um cachorro mais gordinho ou de uma raça maior você pode fazer até com 36 cm Ó Ficaria bem mais folgadinho Aí chegou uma das partes mais legais que é o final Você marca o comprimento total dessa linha do pescoço até onde você quer que fique Nesse caso será 40 cm E aí é só ligar esse ponto a esse Aí é o formato que você quiser Você faz a roupinha como você quiser Geralmente eu faço as roupinhas aqui oval porque eu acho que fica mais confortável pra ela Só você se inscrever no canal que vai ter outras roupinhas diferenciadas E mande fotos de como você deseja papel dobrado Vou cortar Seguindo Aqui é importante na hora de cortar o círculo você colocar os pezinhos em volta Dobra os papéis juntos faz um pique e já corta os dois papéis ó Eu vou rodando com a mão Os dois lados ficaram iguais por isso que a gente fez papel dobrado Se não você pode fazer papel aberto usando as medidas que eu estou tirando do corpo do meu cachorro do meu gato do meu hamster de outro animal que eu tenha de um bichinho de pelúcia pros meus filhos ou dar de presente Sim você pode fazer Então tirei as duas partes E tá pronta a nossa roupinha que no próximo vídeo iremos costurá-la Eu irei usar retalhos de tecidos Então se você também não tem um tecido específico você pode ir reaproveitando nesse caso eu vou usar algodão e malhas Então assista o nosso próximo vídeo E dá um jeito bonito Por que não, né? Inscreva-se no canal deixe um gostei Sigam o canal Se inscrevam e curtam Compartilhem Só os criadores sabem dizer Eu que sei Tchau Tchau